Mas tem farinha? Cara de gato, recua aí, por favor. Farinha e ovos. Ovos? Perfeito. Eu quebro os ovos pra você. Quantos ovos são? Os três. Os três? Perfeito. Vou quebrar um a um, pode ser? Pode, pode. Correr o risco de estar ruim. Então são três ovos. Você vai usar o que mais? Farinha de trigo? Farinha de trigo. Só? Ovo e farinha de trigo. Eu gosto de colocar um fiozinho de azeite. Tá, perfeito. Pra ele ficar mais úmido um pouquinho. Mas pode ser sem... Ó, o nosso cliente lá. O... A carne. Nota 50 mil. Tá incrível. E o molho? De verdade. Esse molho daria até com outras proteínas, né? Sim. Porque realmente o molho tá um show à parte. De repente um magre de pato. Entendeu? Fica bacana. Magre de pato. Chique, hein? Fica show. Gente, coisa ultra fina. Um magre de pato. Gostei. Já vou pôr a farinha aqui, Edu. Sim, senhor. Mais ou menos... Você tem mais farinha ou essa daí? Você quer que eu pegue mais? Não, não. Tenho aqui. Tem aí? Ah, então tá. Mas aqui é só pra untar a forma. Ah, tá. Aí cento e sexto aqui é suficiente. Porque são três ovos e tem retagama de farinha. Que daria duas xícaras de... De... De chá. De farinha? Isso. Peraí que eu vou medir então duas xícaras de chá pra você. Vai medir, vai medir. Porque aqui, ó, tem... Porque como eu vou pro peso... Ah, então tá. Mas... Peraí, então duas xícaras? Duas xícaras. Pode confiar em mim então. Vamos lá. Uma xícara. Só duas? Só duas, só duas. Tá. Fechou. Fechou. Aí? São três ovos. Tá no olho certo. Isso, três ovos. Se não tiver certo, a gente vai... Não, mas aqui não consegue dominar ela, entendeu? É. E aí, vamos fazer com dois. Ó, esse ovão tá grande, esse ovo é o jumbo. Esse é o jumbo. Então é bem... Põe dois, mistura com os dois. Exatamente. Mistura com dois, você vai ver o que vai acontecer aí. Você que tá acompanhando a gente. Pra cada xícara de farinha, eu coloquei um ovo. Se tiver necessitado o terceiro, a gente põe ali e vai pra conta assim. Nossa, e essa massa, né? Que é importante, Du? Simples, né? Realmente só chegar no ponto da massa e abrir ela. Ó, ela tá surpresa ali, Manoel. A Jack tá surpresa que ela falou, a massa é muito simples. A massa é muito simples. Ela dá mais trabalho pra cilindrada, que é pra fazer assim, LC. Mais fácil, então, do que você imagina, né? Mais um aí ou não precisa? O que você acha? O que você tá sentindo? Eu acho que vai absorver aí um pouco mais. Pode ser um pouquinho mais. Um pouquinho? Você quer meio ovo? Meio ovo. Ó, meio ovo. Meio ovo? Meio ovo. Você de casa que tá nos acompanhando, como é que eu vou pôr meio ovo? Se eu tenho o ovo, que eu vou usar tanto a gema quanto a clara. Primeiro, bate o ovo. Bateu, você misturou os dois, certo? Certo, Jaqueline? Certo, Denise? Adorei essa técnica. Agora você põe metade. Fechou. Meio ovo. Fechou. Entendeu? A outra, meio ovo. Foi. Você guarda pra pôr nos teus sete ovos. Aí, Lu. Tá, tá, lógico que tá. O que é muito importante, tá fazendo em casa? Viu que tá muito úmida? Põe mais farinha. Aqui vai ficar um pouquinho mais úmida. Põe mais farinha. Não tem problema, entendeu? Tá. Porque você tem que dominar ela na mão. Dominar ela. Mas depois você dominar ela no cilindro. Perfeito. Você tá dominando ela aí? Estamos sim, pô. Ela tá se sentindo dominada ali? Tá toda dominada. Você que tá ligando a TV agora, Manuel dominou tudo aqui, ó. Dominou. Tudo aqui? Um pouquinho mais farinha. Então vai mais um pouquinho de farinha, entendeu? Perfeito. Tá um pouquinho úmido? Mostra de novo só um pouquinho, Manuel, por favor. Tá um pouquinho úmido? Farinha. Farinha. Aí, pronto. Um pouquinho. Coloquei aqui, ó, duas colheres de sopa. Vamos ver como vai com duas colheres de sopa. E você vai... Ó, você tá acompanhando o chefe Manuel, que é gente boníssima lá. Ele é de Pernambuco, né? Como chama a cidade mesmo? Limoeiro. Limoeiro. Limoeiro que tinha 45 mil habitantes quando o Manuel saiu de lá. Era pra ter mais. Era pra ter mais. Mas o Manuel chamou muita gente pra vir trabalhar em São Paulo. Espalhou o povo. Ah, dou. Espalhou o povo pelo Brasil. Perfeito. Nossa, que demais. Eu vou misturar mais ela, né? Dobro de novo. E aqui, ó, tem os numerozinhos. Essa maquininha a gente tem em casa. Tem que usar. Então, assim, tem os numerozinhos aqui do lado, ele vai diminuindo. Vai diminuindo. O que é importante? No começo dela, se você sentir que a massa tá um pouquinho... Não lisa, não lisa, você passa novamente ela dobrada. Até que ela esteja lisa. Ela está no lisa, aí você passa de novo. De novo. Não é isso, Manuel? Exatamente. Até parece que eu comecei fazendo o máximo. Como fosse você fazendo, se tiver, que depois que você traça ela, é pra ficar úmida. Beleza? Você vai pôr um pouquinho de farinha. Perfeito. Quer mais um pouquinho de farinha? Quer um pouquinho? Tá bom. Um pouquinho mais. Isso é de prática. Isso é normal. Perfeito. Isso daí é bom porque ela não gruda. Não gruda. E é importante uma coisa, ó. Aqui, o único líquido, vamos dizer, dessa massa, não vai água. Não. Né? Pode colocar uma pitadinha de sal só. Sal. Só sal. A água, ela no começo, dá a sensação de que tá úmida. É. Depois ela seca. E outra coisa. Pra esse tipo de massa, é legal fazer do jeito que ela fica leve. Se você vai acrescentando farinha, 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 ela fica pesada. Certo, Manuel? Pesada. Doutor, não deixa eu mentir aqui sozinho. Não, mas é verdade, é verdade. Fica pesada. Mas o Manuel é craque. Assim ela fica mais leve, ó. É? Ó. Ó, ela tá cada vez mais que vai passando. Olha as imagens ali, ó, como ela tá ficando mais lisa. Você tá vendo aí em casa, ó? Aqui, ó. Tá no ponto perfeito pra você rechear ela. Eu vou só afinar ela agora, tá? Perfeito. O que acontece? Ela tava parecendo... O que a gente pode dar de exemplo? Ela tava granuladinha. É. Usou-se uma água com sabãozinho, assim, sabe? Granulado. Granulado é a palavra. Mas ficou... Vai ficar bem legal isso. E vai ficando, olha. Ah, Du. Aí você vê aqui, diminui... Diminui ele, né? E vai aos poucos. Perfeito. Então aqui, ó, tava no cilindro aberto. Isto. Tá no aberto, ele vai passando... Ó. Eu vou girando pra você. Vai lá. Boa. Vai. Fazer em dois é melhor, ó. É uma receita legal até pra você fazer com as crianças, né? Ó, aqui, ó. Se você girar assim, ó, você faz bíceps. Ó, ó a grossura da massa. Se você girar assim, ó, você faz bíceps. É, chefe de cozinha, ó. Ó que linda, massa. É a grossura da massa, tá vendo? É uma obra de arte. É grossa, fina. Perfeita. Tudo que você passa, não é certinho, ó. Vamos enchar? Ó, deixa eu só mostrar pra pessoa em casa. Ó, como essa massa foi tão feita rápida e com carinho, ó. Na luz, ó, você vê teu dedo aqui, ó, passando, ó. Olha que legal. Você sabe que... Ela tá curiosa com essa massa lá. Você quer enchar essa mesmo? Aqui? Você vai usar isso aqui? Isso. Vamos lá. Eu tenho aqui, né, Gui? Mas a dona de casa que não tiver isso aqui, pode usar. Por exemplo, você pode espalhar ele e fazer assim. Eu só coloco a farinha aqui pra untar. Posso? Pra ela não grudar. Perfeito. Esse aqui é um abridor como se fosse uma forma de gelo. Exatamente. Muito legal. E é baratinho isso aqui, não é uma coisa cara, né? Pode, isso que é baratinho. Posso por aqui? Pode, pode, por favor. É isso. Ó, ó, tá direitinho? Perfeita. Tá. Agora eu vou pegar o recheio. Ó o recheio. O recheio em casa você pode escolher. O Manuel vai fazer de mussarela. Você pode achar assim, poxa, é difícil fazer e tal. Olha que legal, que valor que as pessoas dão quando vem uma pessoa como você aqui, o Manuel, e fazem um trabalho como esse. Ela, a próxima vez que ela for num restaurante, vai pensar. Olha o trabalho que o Manuel teve ali. Cada raviolinho que comeu, vai falar, olha, isso aqui tem que ser valorizado. Aqui você pode rechear com carne, né, com camaral, depende do seu gosto. Perfeito. Pode ser o queijo mussarela normal. Perfeito. Não precisa ser exatamente esse queijo aqui. Perfeito. Ó. Se você encher muito, conforme você encher muito, ela não vai fechar... Vai estourar. Vai estourar, entendeu? Então pra não estourar, enche pouco. Mas enche, porque senão o cliente vai reclamar. Mas enche, senão o cliente reclama. Faz igual, todos iguais. Então, na vida, nem mais, nem menos. Somente o suficiente pra você ser feliz. E ficar bem alimentado. É. Então não faz nem a mais, nem a menos. Só o que é pra fazer ser feliz. Esse daí você vai fazer com que molho, Manuel? Esse aqui vai fazer molho ao suco. Ao suco, de tomate, né? Tomate. E aí você vai fazer esse tomate como? Eu vou só cortar ele em quatro, cozinhar ele, né? Eu vou te ajudando aqui, Manuel. Salsão. Você confia em mim, não? Com certeza. Enquanto você tá fazendo aí, você tá vendo as imagens aí, eu vou aqui. Panela, qual que você quer? A do. Truque. 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 Isso aqui é gema de ovos, né? Só uma gema só. Não vai me passar... Não é? Ó, tem gente que passa água, mas a gema de ovo é melhor. É porque a gema de ovo fica muito melhor. Ó. Ó. Pode besuntar sem dó. Aqui também, ó. Em cima. Fechou. Porque ela vai fechar. Aqui é o que você vai fechar. Isso, ó. Vai fechar, vai ficar fechadinho. Aí você dá só uma esticadinha. Olha, tem você fechado literalmente, ó. Olha isso aí. Entendeu? Olha aí, ó. Todo mundo, olha que legal. Você faz assim, que é pra poder tirar o ar de dentro, né? Ó. Ó, a gente podia fazer uma reunião lá, hein? Com essa... Com a equipe lá, ó. Ó. Aí o que você faz? Você vai passar o... Passa o rolo. Pra poder cortar. E o legal é que o pessoal tá mandando aqui vários recheios diferentes. Pode cortar. Tipo o quê? Fala aí. Bacalhau. Bacalhau, mano. Azeitona. Pode ser. Sim, bacalhau. Só azeitona. Azeitona tem uma coisa que você tem que fazer. Corta bem. Se quiser misturar com um pouquinho de ricota, fica bom. Ou deixa secar um pouco o azeite pra não ficar muito úmida, né? É. É verdade. Abóbora. Abóbora, uma delícia. Agu de carne suína. Abóbora e carne seca. Abóbora e carne seca. Show. Abóbora e carne seca. Agu de carne suína. Fica bom também. Fica bom. É? É a carne mais predominante, né? Mas fica bom. Mais forte. Mais forte. Certo? Perfeito. Você faz assim, ó. Esse paninho que você tá vendo aí não é pra nada. É só pra não descarregar. Exatamente. Só pra não descarregar. É truque. É truque. É truque. Assim ela vai ficar... É, truque. Vai estragar teu móvel. Essa forminha aqui é bem, bem simples, ó. Ó que legal. E ela tem de vários tamanhos. Muito legal. Se você não tiver, você pode usar o cortadorzinho. Se você não tiver, pode usar uma xícara pra cortar. O que vai ficar diferente? A bordinha. Porque aqui tem a bordinha, aqui tem a bordinha e na xícara não tem a bordinha. A não ser que você tenha uma xícara... E o que vale é ficar gostoso, né? É. Manoel, o que você quer que eu faça pro molho aqui? Vai na panela primeiro tomar? Pouco de azeite. Pouquinho de azeite? Isso. Vai cantando aí que eu vou fazendo aí. Azeite, alho. Azeite na panela. Eu tenho esse aqui, eu tenho outro. Peraí que você não tem aí, a gente... Não, eu tenho aqui. Eu te encontro. Mas, ó, eu tenho aqui que eu posso fazer ele ficar assim, ó. Então eu vou usar esse aqui já tá... Pode usar esse. Pode usar esse. Quanto você quer de alho? Ele inteiro aqui? Pode pôr. Dois dentinhos de alho? Sim, sim, sim. Fechou. Dois dentinhos de alho. Esse tomate vai junto também? Vai junto, é. Tá. São quatro tomates, né? Eu deixei dar uma douradinha. Tá. Eu ponho aqui um segredo também, que chama-se um talho de salsão. Perfeito. Dá aquele sabor gostoso. Muitos restaurantes, Manoel, usam o salsão e o pessoal em casa não sabe. Sim, muito, muito. Muito. O salsão na cozinha, ele hoje em dia, ele não pode faltar, verdade é essa? Perfeito. Ele é bom pra muitas coisas. Ó, você que tá acompanhando então, uma receita bem gostosa agora. Do ravioli que tá fazendo o molho. É que tanto esse salsão, que dá um sabor e ajuda a quebrar um pouco da acidez. Obrigado, Jack. E o abadejo, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Posso pôr? Pode pôr. Tomate vai direto ali. Obrigado, Jack. Obrigado. Aqui vai o tomate. Esse tomate vai cozinhar. Exato. E a gente... Se for de cozida, eu vou bater ele. Ah, depois você bate. Isso. Cozinha, depois bate. E pra acompanhar aqui, enquanto o Manoel tá fazendo o molho, olha que molho legal. Tomate, só tem tomate, salsão... Salsão, aí eu vou pôr o último. Manjericão, pra dar aquele sacraroma, aquele sabor gostoso. Manjericão. E bate aí. E bate. E bate aí. Olha que molho legal pro seu ravioli. Tem alguma pergunta que você gostou de tudo aí? Recebi uma foto do Ademir de São Paulo. Olha o ravioli que ele fez. Olha só. Exatamente. Raviolão, hein? E ele ainda fez com a coxinha. E não tem desperdício. Vai tudo, né, mano? Aqui vai tudo. Sendo... Ô, Jaque, sendo da Mari Rio, pode ser qualquer um. É verdade. Tá? Você que tá acompanhando a gente, obrigado pela sua companhia hoje com o chefe Manoel. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, Manoel. Deixa eu fazer isso aqui. Você tá acostumado aqui? Aqui, ó. Ó, sempre deixa abertinho aqui. Só cuidado com o vapor, tá? Nossa, vai ficar muito bom esse. O vaporzinho vai saindo. Cuidado que tá quente, né? Aqui a gente tá fazendo assim. Espera esfriar um pouquinho. Bate bem ou bate pouco? Ou bate mais? Bate bem, bate bem. Bate bem, deixa batendo aqui. Deixa eu bater bem. Se afasta, ó. Se afasta, ó. Olha a fumacinha saindo. Aí, ó. Deixa o chaminé aberto, hein? Só que não fica perto, porque mesmo assim pode voar alguma coisa. Exato, exato. É? Lá do... Tá pronto. Saiu da dieta. Vai dar um tempo da dieta. Mas um ravioli feito assim também, fresquinho, não dá pra negar, né? E aí vai finalizar ele aí no molho ainda? Isso. Eu vou pôr no molho aqui, porque pega uns... Você tem a opção de colocar no molho ou puxar na frigideira parte. Eu prefiro o molho que vai mexerar o sabor, fica bacana, entendeu? O sabor fica melhor. Exatamente. Perfeito. Então você que tá acompanhando a gente... Você que tá acompanhando a gente... Você que tá acompanhando a gente...